de lei de incentivo, de fundo de apoio à cultura, que foi ressuscitado, tirado da gaveta nesse governo, esse projeto, ele existe há muitos anos e no entanto agora foi tirado da gaveta. Então assim, o Brasil se surpreende com o nosso empenho, que é um empenho coletivo, não foi meu, não foi do colega, não foi, sabe, é um empenho coletivo, cujo atual presidente também se empenha em manter a continuidade dessa adesão, digamos assim, estadual e alinhados com as diretrizes nacionais, para que a coisa ande, funcione. Agora, essa militância não está tirando espaço do teu trabalho como cantor? Ah, sem dúvida. Compensa? Compensa, compensa porque é um artista que está lá. No nosso conselho não tem assim, ninguém que caiu de paraquedas, que não tem um envolvimento e um comprometimento com a cultura. Todos são comprometidos, envolvidos com a cultura e isso também é referência nacional. Isso é importante, que nós nos representemos, que nós sabemos as necessidades dos segmentos, dos nossos segmentos. Tu disseste que tu tentaste uma aproximação com a secretaria. Os ouvidos estão desobstruídos nesse momento? Totalmente, totalmente. De ambos os lados, tanto do conselho quanto da secretaria. Inclusive, nós recebemos visitas periódicas da diretoria de economia, que é um setor da secretaria com a qual a gente trabalha diretamente. E desde então, a gente vem realizando trabalhos conjuntamente, inclusive na liberação de documentos. A gente discute tudo. Esse é o fundo do progresso dessa relação. Ou seja, tu como presidente buscaste esse intercâmbio e conseguiste, estás festejando isso. Ah, festejou. Eu quero saber até que ponto, como vice-presidente, tu estás conseguindo isso com relação ao Ministério da Cultura. Tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a premiadíssima cantora Loma Berenice Pereira. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, pve.com.br. Vocês podem nos encontrar também, facilmente, no Facebook. Loma, eu quero saber o seguinte, tu disseste que aqui, tu tentaste e vocês conseguiram o intercâmbio com a secretaria. Bom, no caso do Conselho Nacional, o intercâmbio tem que ser com o Ministério. Tá lá a dona Marta, Suplicy. Certo. Como é que tá sendo o intercâmbio? Vocês estão conseguindo? Ivete, só pra dar uma clareada nessa questão. Não foi assim uma tentativa. Foi um estreitamento das relações que não estavam, nós não estávamos em guerra, certo? Nós estávamos afastados, nós estávamos encastelados. O processo que começou no meu governo, digamos assim, na minha gestão e que se estende na gestão do presidente Neidmar Charão Alves é justamente a efetivação do estreitamento dos laços e a construção conjunta de políticas públicas. Conselho, Secretaria da Cultura via Diretoria de Economia. Quanto ao Ministério da Cultura, nós temos um presidente no Conecta, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, muito ativo. Então nós temos assim uma parceria, ele é da Bahia. Quando fizemos a eleição, a gente vendeu essa ideia, Bahia, Rio Grande do Sul, pra que o Brasil fosse abraçado nessa ideia. E nós conseguimos assim formar uma dupla e uma parceria junto aos colegas presidentes de conselhos nacionais que se agregaram a essa proposta de mobilização. Todas as propostas são encaminhadas via presidência. O governo da Bahia tem um diferencial. Ele tem a incumbência de viajar, tanto pelo interior do Estado da Bahia, captando e reunindo as necessidades das culturas regionais, culturas vivas, públicas do Estado da Bahia, quanto essa mobilidade de ir ao Congresso Nacional, ao Ministério da Cultura, pelear por essas questões inerentes à cultura regional baiana. Nessa questão do Conecta, isso pra nós foi ótimo, porque já que ele já está fazendo esse trabalho pelo seu Estado, ele pode levar as demandas, digamos assim, do Conecta nessa viagem. Mas ele está levando as coisas da Bahia. Não, brasileiras, entendeste? E vocês estão levando pra ele as coisas do Brasil. Exatamente. Nós, nessas reuniões mobilizatórias que fizemos a partir do Rio Grande do Sul, daqui fomos pro Norte, pro Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, entendeste? Captando as necessidades de cada região. Foi maravilhoso, assim, foi uma aula de brasilidade que nós todos tivemos ali. Todos os envolvidos que acompanharam, que viajaram junto, nós pudemos conhecer a realidade brasileira, a realidade da cultura e a riqueza da cultura regional. Então, assim, juntos, nós juntos, montamos uma carta de princípios, uma carta de intenção. E, a partir dessa carta, a gente, na pessoa do presidente Márcio Caires, então, levamos à Brasília as demandas dos conselhos, as nossas necessidades, a importância do conselho de cultura e da representatividade desses conselhos, que seja principalmente pelos artistas e não pelos secretários de cultura, que já tem uma pasta bastante carregada pra gerir, e mais o conselho de cultura não é possível. Então, dentre essas propostas, uma delas é que o conselho seja representado apenas por alguém que atenda somente o conselho, né? Dentro da estrutura Secretaria de Cultura. Isso está acontecendo, né? No encontro nacional, né? Pra o... Ai... Onde é que nós voltamos? Eu perguntei se vocês estão sendo ouvidos lá no Ministério, porque ele está levando as demandas todas. E vocês querem alguém ligado a conselho pra entender conselhos? Na verdade, nós queremos mostrar ao Ministério da Cultura a importância desse fórum de presidentes de conselhos. Esse é o mote principal, porque havendo uma gestão com presidência, vice-presidência, coordenadores regionais, através daí se pode resolver questões nacionais. O Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura está alinhado com as propostas do Sistema Nacional de Cultura, né? E do Plano Nacional de Cultura. Nós queremos ser ouvidos no sentido de que é importante essa representatividade, tá? E essa representatividade leva às demandas estaduais na via de uma só pessoa. Se nós estamos sendo ouvidos, isso está sendo levado para o Fórum Nacional, né? É sempre levado ao Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, nas reuniões anuais. E está sendo levado agora, está sendo apresentado no... Ai, fugiu, gente. No Fórum? É um Fórum de Conselhos? Não, não é um Fórum. Me fugiu. Estou precisando tomar memorial. Daqui a pouquinho lembras e vais falar nisso. Eu quero continuar falando sobre a Loma. O teu trabalho com os cantadores do litoral é um trabalho que tem a intenção de divulgar a música afro-assoriana, né? Isso. Tá. Vocês estavam fazendo, vocês estão com um disco já, com um CD. Isso, nós temos um CD e com esse CD a gente vem trabalhando os municípios oriundos, né? Digamos assim, de países, de estados assorianos e portugueses. Mas, como é que eu vou te dizer? A gente fala mais, e eu acho muito importante trazer para o presente esse trabalho da realidade atual. Do homem do mar, do pescador, do que acontece atualmente, né? Dentro da cultura, o que é feito dos negros e assorianos, né? Oriundos da cultura assoriana dos municípios litorâneos. Mas não era essa a proposta? Não era a proposta dos cantadores do litoral? Sim. A proposta inicial era apresentar a cultura que é preservada desde os tempos de Brasil Colônia. Mas isso, existe o grupo dos maçambiqueiros, com as suas feiras agropecuárias, feiras que acontecem, festa do peixe, né? E eventos que acontecem no litoral, principalmente. Mas também no interior do estado, já fomos a Brasília, num evento que fala das culturas regionais, apresentar esse trabalho. Vocês saíram do Brasil também, não saíram? Não, o Cantadores do Litoral, não. Alguns componentes do grupo saíram fazendo essa parte, essa representação assoriana, né? Foram a Açores, principalmente o Mário Tressoldi, que é o nosso diretor musical, ele já esteve em Açores, enfim, vendo e conhecendo, né? Essa cultura de perto. Eu disse que tu integras desde 2002 esse grupo. Mas eu estava dando uma olhada aqui no teu currículo na internet e parece que tu ajudaste a fundar o grupo, a criar o grupo. Como é que funciona esse grupo? Na verdade, o criador desse grupo é o Paulo de Campos. A intenção dele, quando ele lançou esse grupo, era aproximar os alunos, os estudantes da escola, né? Formar um grupo assim com várias... Que escola? Escola de música que existe em Osório, tá? Ah, Osório. Que criou, que formou todos os músicos que, justamente pensando nessa questão da preservação cultural regional, né? Tinha esse... era de suma importância que houvesse a qualificação dos músicos, né? Pra uma preservação dessa cultura. Só que essa escola cresceu, os alunos cresceram, foram tomando seu rumo e os cantadores, no início, eram 20 pessoas. Era inviável trabalhar assim, né? No fim, a gente ficava ali por casa mesmo, fazendo eventos de Natal, pertinho, onde não tinha, assim, grandes investimentos, né? Em transporte, hotel, não dava, inviabilizou completamente. Até que se chegou, finalmente, o nosso diretor à conclusão de que o Cantadores tinha que ter aquele grupo que, desde a fundação, se manteve, que é eu, ele e o Mário Tressaldi, né? E nós três formamos, então, digamos assim, os condutores desse processo, como os músicos que aí foram se adequando às necessidades também ao seu tempo, né? Liberado pra o grupo. Tu disseste lá por casa, portanto, tu moraste lá. Sim, eu sou descendente de litorâneos. Os meus bisavós são descendentes de açorianos e africanos, né? Por parte de pai, são africanos e por parte de mãe, açorianos. Então, eu sou a representação viva desse processo. Tu moraste em Osório, moraste em Santo Antônio da Patrulha também? Santo Antônio da Patrulha. Em Tramandaí também? Não, em Osório eu não morei. Em Osório eu desenvolvo esse trabalho já há quase 15 anos. Ah, continua-se? Isso. Em Tramandaí eu morei cinco anos, né? Foi na época em que eu fui diretora de cultura na Secretaria do Turismo Municipal, na Secretaria Municipal do Turismo. E a gente desenvolveu também muitas coisas e aproximou, né? Estabeleceu o relacionamento com compositores como René Duque, né? Que é meu parceiro, na minha primeira composição. E o processo que a gente sempre faz no dia 6, né? Que a cultura é muito forte lá. Que é dos ternos de reis. Da noite de reis, que é o dia 6 de janeiro. E tu ainda participas disso? Sim, e esse ano o Tramandaí vai realizar. O nosso diretor de Vê, se eu não estou certa. Músico tem que estar dirigindo os organismos de cultura. O nosso diretor musical, o Mário Tressoldi, do Cantadores do Itarau, ele é presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, com o conhecimento que ele tem... Municipal da onde? De Tramandaí. Com o conhecimento que ele tem, ele conseguiu levar a Sol, né? Que é a nossa diretora de cultura do Departamento de Cultura de Tramandaí. Com o conhecimento que ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem.